Ae minha galera do Youtube, galera boa tarde Como é que vocês estão aí galera, todo mundo bom, nós aqui estamos bem graças a Deus Galera nós estamos aqui ao lado da igreja aqui Ao lado da igreja católica Galera e foi feito um serviço aqui, o padre Jadiel conseguiu Fazer aqui um piso aqui pra nós aqui atrás, que eu gostei, ficou ó A galera fez o mutirão hoje E rapaz já, que hora já é aí, vocês tem a hora aí? 3h20 da tarde, 15 horas e 20 minutos e já terminaram o serviço aqui O mutirão é coisa boa viu, mutirão é ligeiro, a pessoa consegue fazer algum serviço Serviço grande e faz ligeiro, deixa eu virar aqui pra vocês E aqui ó Tem aqui umas mulheres aqui, umas beatas Eu não sei o que elas estão fazendo aqui Vamos limpar a igreja, vamos limpar a igreja Vamos limpar a igreja É, olha, olha, também eu trouxe pra Vamos limpar a igreja Olha aí ó, viu Vamos se formar pra nós limpar a igreja Isso, pra deixar tudo ok pra noite Eu já vim fazer minha parte ali E o Josimar, Josimar rapaz foi ligeiro demais aí Não foi que eu achava que ia de noite viu Graças a Deus Rapaz, ficou legal Eu nunca pensei que ia ficar bonito desse jeito Mas Rapaz, ficou ótimo E não ficou aclive demais Ficou bom demais Olha aí galera Nosso piso aqui Que coisa mais legal Rapaz, olha só Mas ficou bom, viu galera E pra botar as mesas aqui As cadeiras Ó, tem o cordão de luz aqui A gente vai passar outro cordão mais lá Vai ficar bom demais Aqui já pode pisar, já? Já pode pisar, né? Não, mas pra aí não pode não Ainda não E aí Rob Parece que tu tava pegado aí bacana, não tá? Estava demais Rapaz, ele é trabalhador demais E aí? Aqui é um pedreiro profissional aqui Do São Raimundo aqui Esse rapaz aqui Por ali Esse tênis aqui Ele é bem macio Ele não afunda muito não Pois é É água Pra ficar mais dura ainda Mas galera Olha que coisa mais legal Aqui pra nós Aqui pro nosso festejo Vai iniciar o festejo agora No dia 22 E de agosto agora E Rapaz, mas ficou bom demais Ótimo mesmo Padre Jadiel Pesado É um servição desse aqui Eita rapaz Quando os malas chegam assim O que é que tem pra eles? Tem assim uma merenda Merenda Que você quiser É Que eu Eu fui daqueles que Cafézinho quente Café com leite ali Isso Pois é Eu não aprendi a trabalhar Aí Mas tem tempo ainda Não quer tarde Mas eu já tô velho Vem cá Não tem mais como aprender não Não tem idade pra quem quer trabalhar não Você quer no seu trabalho aí? Vem cá Vem cá Papagaio vai Aprende pra lá também Mas é trabalhar Eu não aprendi E aí já tô velho Já Rapaz Não tem isso não Não tinha é pois é não, pois uma hora eu venho pra vocês dar uma aula pra mim, viu é isso aí é e aí ó, as mulheres, olha galera ainda tem coisa aqui pra comer ainda olha é né pois é aí galera, ainda tem um cafezinho aqui eu vou tomar até um cafezinho aqui que é pra rapaz, as mulheres ficarem apostos aqui todo tempo pra fazer merenda pros homens aqui toda hora, né cadê elas? olha ela ali ó, não era? Ei vocês ficaram todo tempo fazendo prestando atenção aqui é bom demais o mutirão, pois é, eu achei ó, e eles fizeram um serviço aqui no tempo recorde, pessoal olha tamanho dia dos pais, hoje é domingo mas graças a Deus as coisas funcionam assim, as coisas de Deus funcionam é assim, né não garoto? na hora na hora, pois é, olha ó, esse aqui tava mais nós ontem lá na na Romaria, todos os dois aqui ó o Rob e o o menino aqui nosso cantor aqui nosso cantor ali ó da igreja ele cantor de seresta também, né daqui a pouco foi o show por aí acaba quiser contratar, tem um número de de chamar nove, oito, cinco, quatro, quatro, sete, três, nove, três isso falar com Adelson Moura, viu? falar com Adelson Moura aqui, menino isso, bom demais aí você você já tem a caixa de som, tem tudo tem tudo, tem caixa de som, tem microfone aqui é o Barreto bom demais, basta contratar Adelson Moura ele deu o número do telefone aí pois é galera, aí foi feito aqui em tempo recorde aqui o nosso piso, ficou bom demais oi? ele tá com vergonha, o Barreto você tá com vergonha? deixando aí, deixando tranquilo aí pois é aí galera, foi feito aqui no tempo recorde aqui foi bom demais, graças a Deus ontem eu vim liguei aquelas duas essas extensão prestaram não esquentaram não, não foi bom demais, ó eu liguei elas lá em cima ontem à tarde antes de ontem à tarde já deixei ligado vim mais o Josimar aqui deixamos elas ligadas lá já só no ponto pra eles rodarem as bitoneiras aqui, ó pra rodar as bitoneiras aqui aí funcionou bacana demais foi elegente demais essas bichas aqui elas ajudam demais bom demais graças a Deus quando ele veio aqui ele tá na reunião ali acho que ele não veio ver ainda o jeito aqui que tá bom demais então é doido que ficou bom demais beleza galera valeu aí é deixa um abraço aí pra todo mundo que curte o canal do Raimundo Vieira aí no YouTube e você quer participar do nosso festejo aqui no São Raimundo Vieira vai começar no dia 22 agora de agosto vai do dia 22 até o dia 31 é isso aí até o dia 31 nosso festejo aqui é bom demais eu participe você também pra você ver como é bom nosso festejo valeu aí um abraço tudo de bom ó